Meu nome é Dilson, entrei na corporação 31 de 12 de 58, meu RG é 07784, dado ao efetivo ser bem diminuto, a nossa escala normal era P.O. 6 por 18, serviços normais 24 por 24. Os pagamentos naquela época, dada a situação, eles eram efetuados dentro da corporação. Naquela época não existia o patrulhamento motorizado. O primeiro patrulhamento motorizado que existiu na polícia foi através de um jipe, um segundo sarrento comandando e dois patrulhelos. Eu, dentro da maturidade que eu tenho, que eu adquiri dentro da corporação, eu dizia que a polícia é o seguinte, que no seu dia a dia seja calmo e ponderado. Polícia militar, para mim, é tudo. Tudo que eu tenho na vida é graças a essa polícia. .